E aí turma, experiência nova aqui hoje, hein? Um almoço com a Fax, aonde? Lá no céu! Vamos lá subir na parada! O pessoal fica fazendo o bullying, porque a pessoa tá aqui com medo, né? Olha aí! Vamos lá começar a comer. Aqui o prato, porco na cerveja, batata e bacon. Boa, hein? Cara, o hamburguer tava uma delícia, tipo hamburguinho de carne, assim, com purê de batata, cebola crocante. Aí disse, ah, você quer mais um? Eu disse, quero. Me deram outro prato. Acabou a experiência aqui agora, aqui atrás, a galera descendo ainda. Um almoço incrível, galera. Feito pelo restaurante Escandinavo. Sabe quanto é essa experiência aqui? Com esse menu, esse cardápio, R$ 1.300. Dói no bolso, hein? Não dói nada! Que o cervejeiro aqui, ó, veio com a galera da Fax. A galera da Fax, obrigado por esse convite. Foi incrível! Falou! Fax, tá bom!